Todas as vezes você vê um cara muito machão querendo dar um adibom E o cinto aperta e ele dá aquela afrouxada Alguma coisa tem Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? André Carpano na área Inscrito maroto já sabe muito bem o que deve fazer Voador de dois pés no peito do like e não no meu logo no começo do vídeo E não se esqueça Você que ama assuntos que o politicamente correto da plataforma Não me permitem dizer aqui no canal Você encontra nas minhas redes sociais E também no meu site LabaredaSobernatural.com.br Não se esqueça disso, beleza? Enfim, começando com mais um vídeo polêmico Vamos a mais uma atualização dessa treta que está tendo entre O caso aí de Silas Malafaia ter amaldiçoado Ricardo Boixá Porque agora surgiu uma nova coisa aí Que realmente põe ele em total descrédito Vai vendo Bom, ontem no canal do Thiago Lima Um brother nosso aí Que também tem canal aqui na plataforma Fala muitas coisas Relacionado ao meio político, religioso E principalmente coisas que são envolvidas A maçonarias e esses tipos de assunto Acabou trazendo uma informação Que passou batido por muitas pessoas Porque foi o seguinte Todo mundo mostrou o fato do pastor Silas Malafaia No passado já ter dito em algumas pregações Que ele não tolerava ser contrariado Que toda pessoa que contraria um giro de Deus Acaba morrendo ou acontecendo alguma desgraça Todo mundo se antenou somente a esse ponto Quando não a outra parte Quando Silas Malafaia falou que ele não servia a um Deus vingativo Nem nada Todo mundo viu aí que ele postou até aí Em alguns portais de notícia Falando que ele não servia a esse Deus Porém, agora parece que a casa está caindo para o lado dele Porque é o seguinte Esse negócio dessa tal teoria Doutrina que ele criou aí Que é da autoridade espiritual A qual carinhosamente eu apelidei de foro privilegiado gospel Requer que a pessoa obedeça cegamente Quem é o seu líder espiritual Isso daí eu já recebi uma fita VHS na época Mais ou menos Se não me falha a memória agora Pode ser que eu esteja até errando um pouco a data Mas assim não é muito tempo de diferença Se não me falha a memória Ele pregou isso na igreja dele lá no Rio de Janeiro Em meado do ano 2004, 2005 Porque eu me recordo que nessa época Eu tinha até um VHS sobre esta pregação E já discordava dele nesse tempo E foi quando eu parei de ouvir Silas Malafaia Mas enfim Ó, não esqueça desse detalhe Essa mensagem é antiga Tem mais de 10 anos E inacreditivelmente Não sabemos o porquê Silas Malafaia decidiu postar Bem na hora em que Ricardo Boixá tinha morrido É isso mesmo No dia que Ricardo Boixá morreu Ele foi e postou essa mensagem Mandando, não digo nem que subliminarmente Mas assim, uma indireta Ele não quis falar diante do público Mas mandou uma indireta Para toda a família E todos aqueles que acompanhavam O trabalho do jornalista Olha, já teve muita gente Que veio falar nos comentários Um monte de gororoba Isso, aquilo, outro Eu vou deixar o print aqui Para você ver Ó, olha as datas O momento que ele postou o vídeo E vê se conheci de ou não E para você Malafaete Iurdiano Que vem aqui no canal E gosta de falar muita besteira Dizendo que eu estou mentindo Que eu estou sendo contra O ungido do senhor Faz o seguinte Eu vou deixar o link fixado Aqui do canal Silas Malafaia E você vai ver O dia e a hora Que ele postou esse vídeo E para ver se foi Ou não foi uma reta Porque ele insinuou De novo Que não se deve tocar No ungido Que quem toca no ungido Morre Nesse vídeo Ele fala isso Só que diante das câmeras Como Silas Malafaia Não tem peito Para falar isso Que ele prega Dentro das igrejas E ele sabe Que todo mundo Vai viralizar isso Ele colocou o rabinho Entre as pernas E decidiu não falar Nada sobre esse assunto E disse que o Deus Dele não faz isso Mentira Ele não serve ao Deus Criador dos céus E da terra Assim como eu E boa parte das pessoas Que me acompanham Segue Respeito aos ateus Mas eu Eu tenho plena convicção Que o Deus Do Silas Malafaia É mamão Uma coisa que Eu já expliquei Em alguns outros vídeos E vou explicar Aqui bem resumido Que esse não é um vídeo De ensino Nem nada Para começar Essa conversa De negócio De ungido Cristo Foi o último Ungido Do Senhor A palavra Cristo Quer dizer Ungido Se Malafaia É mais um ungido Ele é um substituto De Cristo Ou seja O anticristo Todo aquele E aquela Que se põe No lugar Como Ungido Do Senhor Quer dizer Que ele é O anticristo E que está Preparando o caminho Para o mal Então se ele está Se proclamando O ungido Do Senhor Ele está dizendo Que ele é O substituto De Cristo Precisa eu explicar Mais alguma coisa Ou eu tenho Que desenhar Aqui Porque tem gente Que é complicada Eu acho que eu vou Ter que desenhar Porque não dá Enfim Eu vou dar uma pincelada Um pouco rápido Aqui no que é O teor do vídeo Dele O que ele fala Porque é o seguinte Aos 8 minutos E 45 segundos Dessa longa mensagem Que dura Parece que mais de uma hora Ele começa a ensinar Que a pessoa Deve ter uma Obediência cega A ele Onde jamais Em hipótese alguma Ninguém pode Questioná-lo Pregando sobre A fidelidade De Josué A Moisés Sem se esquecer De outros fatos Como por exemplo O fato de que Jesus falou Que quem deve servir Aliás Quem quer ser servido Deve servir E essas coisas Mas parece que O que Jesus fala Não adianta O que interessa É o que ele quer torcer Enfim Aos 10 minutos E 15 segundos Ele começa a explicar Que jamais Em hipótese alguma Deve ser questionado Se você está duvidando De mim Assista o vídeo Do Malafaia Que eu vou deixar O link aqui embaixo E você vai acompanhar E vai ver Se o que eu estou falando É mentira Ou não Aos 11 minutos E 15 segundos Ele ensina A todos Os seus seguidores Serem puxa-sacos De plantão E se degladear Para ver Quem consegue Ser o primeiro Puxa-saco dele E servo Cegamente Volto a ressaltar Jesus disse Que não veio Para ser servido Todo mundo Deveria seguir O exemplo De Cristo Principalmente Os líderes Espirituais Mas Silas Malafaia Parece que esqueceu Dos ensinamentos De Jesus Cristo E ele quer ensinar Do jeito dele E quer que as pessoas Sirvam a ele E nisso aí Ele dá um exemplo De um camarada Que era grandão lá E deixou o serviço dele Para cumprir A vontade de Malafaia É duro Uma situação dessa Viu Não, nada a ver Irmão Aos 20 minutos E 40 segundos Ele faz uma coisa Que na minha opinião É a principal de todas Ele proíbe Os fiéis De fazerem parte De qualquer grupo De pessoa Que questione O pastor Porque todas as pessoas Que questionam o pastor Por mais errado Que ele esteja Correm o risco De receber uma maldição E morrerem E se o pastor Estiver errado Você importa se alguma Deve questionar Mesmo que ele seja ladrão Mesmo que ele seja Uma pessoa que faça Um crime hediondo E mesmo que ele tenha O maior de todos Os pecados Do globo terráquico Da Bílio Santana É uma coisa complicada E fala que somente Um outro ungido de Deus Que pode Discordar dele Só que tem uma politicagem Principalmente De assembleias de Deus Politicagem De pastores Que um pastor Não pode falar mal Do outro Que é um negocinho Que é chamado De ética Da teologia cristã Que eu queria saber Onde está escrito Na Bíblia Que tem que ter Ética da teologia cristã Eu vi Aliás eu não li Mas eu acredito Que eles leram isso No livro de São Cipriano Porque não existe Outro lugar Para se achar Uma coisa dessa Ou então Na Bíblia do Tales Ou pode até ser Naquela Bíblia financeira Do Silas Malafaia Enfim Aos 24 minutos E 30 segundos Ele começa a falar Sobre o fato Das sequelas De quem discorda Dele É triste Uma situação dessa Malafaia Se você tiver Se o senhor Eu vou ter educação Contigo Se o senhor Estiver assistindo Esse vídeo Me explica Por que o senhor Postou esse vídeo Bem no dia Que o Ricardo Boixá Morreu Após a morte dele Me explica Seja um homem E fala isso pra mim Por favor Fala isso pra mim Eu sei que o senhor Gosta de xingar os outros Falar que todo mundo É vagabundo Cafajeste E pilantra Antes que o senhor Venha falar isso De mim Que eu sou vagabundo Cafajeste E pilantra Eu tenho minha carteira Profissional assinada E eu trabalhei Em vários lugares E tenho mais de uma profissão Se o senhor Vier me chamar disso Eu não vou te processar Não é nada disso não Eu só peço Que o senhor Seja homem O suficiente De mostrar A sua profissional E quantos lugares O senhor Trabalhou também Registrado Ou se foi só Coisas relacionadas A ser profissional Da fé Mostra isso Por favor Eu quero que o senhor Faça isso Por obsequio Meu brother Eu ia encerrar Esse vídeo Por aqui Mas chegou Uma outra coisinha Aqui que eu faço Questão De pronunciar Nesse vídeo Aliás De anunciar Informar vocês Nesse vídeo Porque é o seguinte Boa parte Das pessoas Que acompanham A política Nos últimos meses Mais ou menos De uns 6 7 meses Para cá Percebeu Que boa parte Do público LGBT Ou pessoas Que sejam Voltadas A esse Não sei Se eu posso Dizer assim Mas vamos Se dizer assim Que seja Voltada A esse nicho Sem ofensa Não quero ofender Mas eu digo LGBT No sentido De produto Essas coisas Entendeu Sabe muito bem De core salteado Que o maquiador Augustin Fernandes Recebeu Assim digamos Que um certo Rege Por conta De ele ter Apoiado Jair Bolsonaro E agora Eu vou entrar No assunto Porque eu falei Negócio de público Essas coisas Aí Porque Pablo Vittar Fez uma certa Um certo Boicote Pro lado dele Pelo fato De ele ter Apoiado O atual Presidente Na época Que ele ainda Não tinha sido eleito Porém Uma coisa agora De suma importância Vem chamando Muito a atenção Nessa última Terça-feira Em suas redes sociais O maquiador Postou Uma foto Que chama Muito a atenção Porque quer queira Ou não Ele Nessa foto Estaria se batizando E de acordo Com as informações Que procedem Ele foi batizado Na igreja Apostólica Vida Nova Deixa eu ver se é isso É vida nova Senão eu falo besteira Eu pensei que é o nome Contrário Nova vida Mas é vida nova mesmo Bom E como é conhecido De todos Ele é um homem Homossexual Assumido Quando ele apoiou Jair Bolsonaro Depois de tudo isso O presidente Foi receber ele E ele foi até Maquiado E de Até de salto alto Enfim Em sua postagem Ele acabou Alegando o seguinte Foi um dia muito especial Mas realmente Não tenho muito a dizer Eu simplesmente Me reconheci No louvor da igreja Desde o primeiro dia E foi muito natural Ninguém obriga Ninguém a nada Pois é tão real Que não precisa De esforços Então você Simplesmente Se entrega Enquanto ser homossexual Isso é um assunto Entre Eu e Deus Não cabe A um mero mortal Questionar Jesus me ama Do jeitinho que sou Com make Ou sem make Gay ou hétero Mal humorado Inclusive Ele só quer Que eu seja sincero Muitas pessoas Apoiaram O fato do Maquiador Se converter E se batizar Já outras Acharam que foi Um pouco cedo Esse batismo É um assunto Um pouco complicado Bom Se você quiser Que eu comente Sobre esse fato De ele ter batizado Ou não Deixa nos comentários Porque lá no meu canal Secundário No canal Do Carpano Eu faço comentário Sobre esses tipos De assunto Beleza Vale ressaltar Que o maquiador Foi nascido Lá no Uruguai E veio para o Brasil Tentar uma vida Um pouco melhor Atualmente Ele possui um canal No Youtube Com mais de 2 milhões De seguidores Onde ele já alcançou Uma carreira De um bom sucesso E também As suas marcas De maquiagens De produtos De maquiagem São vendidos Para vários países Mas fica a questão Será que ele vai Continuar Atendendo esse público Ou será que ele vai mudar O público Alvo dele Não sei É uma coisa questionável Meu brother De coração Agradeço A você Que assistiu Até aqui E já sabe Para este Mais novidades Do que rola No mundo gospel E reformado Se inscreva Ative as notificações Sempre acompanhadas Daquele like maroto Sempre de olho no canal Porque a qualquer momento Eu posso aparecer Com uma notícia bombástica Ou uma rapidinha Do Carpano Express Beleza? E eu fui